Salve, salve galerinha! É, galerinha, mais um vídeo saindo pro canal aí, galerinha. Esse vídeo aí que eu tô fazendo aí, é dessa nova formação que eu tô jogando, exclusivamente essa formação aqui. Eu peguei a primeira divisão jogando com ela, você entendeu? Uma formação full retranca pra vocês que tenham dificuldade de marcação. Então essa formação aqui é uma formação muito boa, então pra você conseguir aí pegar a primeira divisão. Eu tava com dificuldade em pegar a primeira divisão, porque como vocês sabem, o jogo não se encontra num... Tipo assim, a gameplay não tá suave, entendeu? A gameplay tem que tá com alguns defeitos por falta de otimização. Então eu peguei e fui jogar numa formação um pouco mais retrancada, um pouco pra mim conseguir me defender melhor. Então essa daqui é uma formação aí que você não vai fazer muitos gols, entendeu? Você ter aquela paciência pra você ir cadenciando o jogo e você abrir 1x0, 2x0 ali, lacrou, pra conseguir sair com a vitória, hein? Beleza? Então essa formação que eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui, deixa eu vou vir aqui no meu histórico aqui pra mim tá mostrando pra vocês aqui. Com essa formação aqui, galera, eu peguei primeira divisão, beleza? Vamos aqui no histórico de partida. Essa daqui... Deixa eu alterar a informação aqui, ó. Liga aí, futebol. Vocês estão vendo aqui, ó. A partir desse... Aposentado é o meu time. Então a partir desse escudo aqui, ó. Uma, duas, três, um empate, entendeu? Quatro vitórias, dois empates, cinco vitórias, três empates, seis vitórias, entendeu? Seis vitórias, sete vitórias, oito vitórias, nove vitórias, dez vitórias, onze vitórias. Então, do momento que eu peguei essa formação pra jogar, você entendeu? Ó, liguei futebol aqui, tá vendo? Essas duas aqui de um a zero e de seis a zero, essas duas aqui com escudos diferentes, essa daqui eu joguei em outra formação. Daí, a partir desse momento eu comecei com essa formação aqui, ó. Ó, ganhei de um a zero na ligue futebol. Ganhei de um a zero, ganhei de um a zero, ganhei de dois a um, Ganhei de dois a um, empatei um a um, ganhei de três a dois, Zero a zero, três a zero, três a dois, Três a zero, zero a zero, Três a zero, você entendeu? Três a zero e dois a zero. Então, tá vendo? Com essa formação eu não perdi nenhuma partida. Então, vamos ver quantos que eu ganhei. Eu ganhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vitórias com essa formação. E, vamos ver quantos empates. Um, dois, três, quatro, quatro empates. Onze vitórias e quatro empates. Beleza? Então, tá aí, galera. Com essa formação aí eu consegui pegar aí a primeira divisão. Beleza? Então, você que quer pegar essa formação, quer testar, Você vai vir aqui em informações do usuário, time ideal. Vai vir aqui em Europa. Vai vir em seleções. E vai pegar aqui em São Marino. Tá vendo aqui, ó? São Marino. Vai pegar esse time aí. Beleza? Então, é isso aí, galerinha. Então, agora você vai ficar com aquela gameplay insana aí. Deu pegando aí a primeira divisão. Jogando essa formação na última partida aí pra pegar a primeira divisão. Precisa ganhar. Beleza? Então, fica aí com aquela gameplay insana. Valeu. Eita, pô. Última partida. E precisamos da vitória, hein? Já mandei o vídeo do golaço. Beleza, ô. Ô, Pedro. Valeu. Obrigado, hein? Eita, será que sobe, Arthur? Eu venci, hein? Só a vitória interessa. Se o jogo não te solar, né, Arthur? Bora lá em busca da primeira divisão, hein? Você é louco? É ganhar ou ganhar. É vencer ou vencer. Ih, o Fofana do golaço vem cansado. Fofana do golaço vem cansado. Eu vou com o Pedro. O Fofana vem cansado, hein? O Fofana. O Fofana me surpreenderam. Pô, esse cara aqui tá me surpreendendo, hein? Curtiu a gameplay do garotinho, hein? Vou jogar com esse azul aqui. Vou jogar de brown. Bora lá. Agora, agora já foi, Arthur. Acho o De Bruyne melhor que o Bruno Fernandes, porque esse De Bruyne meu aqui é meio de infiltração. Ah, impedido. Esse De Bruyne também é meio de infiltração, o Arthur. Ah, mano, demorou pra chutar. Caraca, demorou pra chutar, pô. Na hora que chutou, o goleiro tava em cima. Beleza, Arthur. Pior que o cara tá full defesa, hein? O cara já entrou no full defesa, mano. Acho que é mais complicado pra furar a defesa do homem. Ixi. Ah, caraca. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Opa, que beleza. Estão usando e abusando dos passes. Agora vai pra tocar. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade. Aí, que bonito. Bola rude, velho. Recupera e sai pro jogo. Ele bateu bem o goleiro. Mandou a bola direto para o ataque. Ele tava esperto. Ah, mano. Posição é boa. Trashford. Que bela entrada, hein, Milton. Arme preciso. Se deixa o cara virar pro gol... Estou demorando pra tocar, pô. Ainda mais feia do que eu. Ele ganha na raça de novo, mano. Olha, mano. Ah, caraca. Faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante com a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Que beleza, hein. Pra quem será que era o passe? E ele cortou mais um passe do adversário. Mas não toquei ali, não, mano. O jogo tocando errado, doido. Ah, mano. Olha. Olha o jogo forçando pro cara fazer gol. O que acontece é instalar o ECFoot no A14 4G. Isso aí lá, eu começo. Faz um teste aí pra nós ver. Se ele explode. Bora, bora, bora lá. O cara tá pro defesa, mano. Já tem jogo no segundo tempo. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. A metida de bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Foi falta. Nenhuma dúvida. Beleza, o cara veio for ofensivo agora. Ô, beleza. O cara mudou pra ofensividade. O cara mudou pra ofensividade. Ô, beleza. Agora ele colocou for ofensivo. Agora pra mim fica um pouco melhor. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Eu posso pegar ele no contra-ataque. Passa a bola, passa a bola. É agora. Ah, eu não acredito. Ah, mano. Passou muito perto. Ele não pegou do jeito que queria na bola. Vou colocar o rumeningue. Vou escalar o rumeningue. Caraca, mano. Bora dar milho. Vou forçar a vaga aqui também. E aí, Thiago. Como é que tá? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Eles têm que ganhar aqui hoje pra garantir o acesso. E nada mais adianta. Opa! Que beleza. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. E a bola chegou nele. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Akanji. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Está de frente pro gol. Pode rumeningue. Vai lá, pai. Boa! Gol! Rumeningue é o gol dele. Boa, garoto! Boa! O que é que seja agora, profe? E marcou o seu gol. Já foi chegando e botando a bola pra dentro. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara? Tem estrela esse treinador? Está dado aí o primeiro golpe. Bora rumeningue! Bora rumeningue! Bora rumeningue! Bora rumeningue! Bora rumeningue! Está lá rumeningue é o nome da Fera! Levando o time na primeira divisão! Rumeningue é o nome dele! Boa, garoto! De novo ele! De novo ele! Boa! Estamos agora com 2x0 no placar. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você. Passa, passa, passa. Boa! Toca aqui. Ih, caraca! Caraca, a bola reculou muito! Bora! Bora, bora, bora! Eu coloquei o Danilo Pereira ali, pô! Pensei que tinha colocado o Danilo, o outro Danilo. Coloquei o cara errado. Eu coloquei o cara errado. Deixa eu ver, perdeu até o ovo, eu acho. Olha, tô falando? Coloquei o cara errado. Vou inverter aqui. Invertei ali, eu coloquei o cara errado. Era pra colocar o outro Danilo. Vamos lá na primeira divisão, garotinho! Caraca, não passou. Mais cinco minutos pra jogar. Bruno Fernandes, interceptou bem. Excelente posicionamento. Bora, time. Afasta. Bora lá. Acabou! Acabou! O time dos aposentados chegou na primeira divisão. Os aposentados chegou na primeira divisão. Rumigol foi o homem. Rumening. Salvou, hein? Rumigol entrou e destruiu, hein? Tá louco, meu. Boa. Depois de muito sofrimento, chegamos lá na primeira divisão, hein? Com ele, sendo o cara. Rumening. Entrou e fez os dois gols aí da vitória, hein? Vou mostrar aqui pra vocês os gols que ele fez. Olha aí, o primeiro gol. Deu o corte ali. Debrou. Bateu. 1x0. Fazendo 1x0. 1x76 ali, né? Dominou ali. Tirou do zagueiro. Limpou. Bateu colocadinho sem chance pro goleiro. Abrindo pra cá. Logo em seguida veio o segundo aí, ó. Os 82. Com ele. Rumigol de novo. Esse ficou o gol que o Rashford perdeu, né? Não é uma oportunidade que teve do mesmo jeito, hein? O mening é mais finalizado que o Rashford, né? Foi lá e fez. E aí, galerinha. Chegamos na primeira divisão no apagar das luzes, né? Chegamos na primeira divisão no apagar das luzes aí. Chegamos aí. Melhor a divisão alcançada na fase atual. Olha aí. Chegamos aí no apagar das luzes. Vai. Hoje é dia 4. Amanhã, dia 5, já renova aí o evento, né? Vai zerar as divisões. E aí, chega. A gente chegou aí no... Vou apagar das luzes. Vou apagar das luzes.